No baile ela chega elegante Vestido da Gucci sandália da Prada Mas na minha cama ela fica pelada Na minha cama ela fica pelada No meu vida ela pede soca No meu vida ela pede rasga Vai dando cavalgada No meu vida ela pede soca Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer, e tu sabe que eu quero te dar Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer, e tu sabe que eu quero te dar Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer, e tu sabe que eu quero te dar Tô sabendo que tu é piranha, que você fode fumando maconha E a marriba furão lança, e gosta disso mais do que lasanha Sente-se a reganha, sei que você é piranha Sente-se a reganha, vai mulher para de manha Sente-se a reganha, sei que você é piranha Sente-se a reganha, vai mulher para de manha Sente-se a reganha, sente-se a reganha Sente-se a reganha, que isso mulher, ó No baile ela chega elegante vestido da Gucci sandália da Prada No baile ela chega elegante vestido da Gucci sandália da Prada Mas na minha cama ela fica pelada, na minha cama ela fica pelada No meu ouvido ela pede soca, no meu ouvido ela pede rasga Vai dando cavalgada No meu ouvido ela pede soca, no meu ouvido ela pede rasga Vai dando cavalgada No meu ouvido ela pede soca, no meu ouvido ela pede rasga Vai dando cavalgada No meu ouvido ela pede soca, no meu ouvido ela pede rasga Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer e tu sabe que eu quero te dar Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer e tu sabe que eu quero te dar Pode socar, pode fuder, pode fuder, pode socar Sei que você quer me comer e tu sabe que eu quero te dar Tô sabendo que tu é piranha, que você fode fumando maconha E amarriba furão lança e gosta disso, mas dê que é lasanha Sente-se a reganha, sei que você é piranha Sente-se a reganha, vai mulher para de manha Sente-se a reganha, sei que você é piranha Sente-se a reganha, que é isso moleque O barraco tá balançando com barulho saliente Pode vir ver capiranha que o papai é chapaquete Tu já sabe o que eu faço, tá no meu barraco Olha só, fica de quatro é catucada, catucada, catada, catada envolvente Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo ama o Sani, eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra, catucada envolvente Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho da cama Olha o barulinho da cama Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra, tô comendo sua fi Tu já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te tacu, tacu, saco Bota o colchão no chão e te tacu, tacu, saco Bota o colchão no chão e te tacu, tacu, saco Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Tá ligado né? Essa é só mais uma produção dele Celton DJ mano, deixa fluir vagabundo Quarentena acabou, tava com saudade de transar Quarentena acabou, tava com saudade de transar Todas aqui do baile, eu vou botar pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou botar pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou botar pra sentar Quarentena acabou, tava com saudade de transar Quarentena acabou, tava com saudade de transar Todas aqui do baile, eu vou botar pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou botar pra sentar Fala que minha mãe é mole depois que eu ganhei dinheiro Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vem pra cá, vem pra cá, eu vou passar o pau Bota cá nas piranha, mas não vou gastar um real Vem pra cá, vem pra cá, eu vou passar o pau Bota cá nas piranha, mas não vou gastar um real Bota cá nas piranha, mas não vou gastar um real Não tem jeito menor, essa é mais uma Quarentena acabou, tava com saudade de transar Quarentena acabou, tava com saudade de transar Todas aqui do baile, eu vou botar pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou botar pra sentar Todas do baile do pega, eu vou botar pra sentar Todas aqui do baile, eu vou botar pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou botar pra sentar Todas do baile do pega, eu vou botar pra sentar Quarentena acabou, tava com saudade de transar 40 anos acabou, tava com saudade de transar Todas aqui do velho, eu vou ponta pra sentar Todas lá da Maricone, eu vou ponta pra sentar Fala que minha mãe é mole depois que eu ganhei dinheiro Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vai ter que sentar na minha piroca primeira Vem pra cá, vem pra cá, que eu vou passar o pau Bota a cara nas piranha, mas não vou gastar um real Vem pra cá, vem pra cá, que eu vou passar o pau Bota a cara nas piranha, mas não vou gastar um real Bota a cara nas piranha, mas não vou gastar um real Não tem jeito menor, essa é mais uma O mestre do Mandelão É, não é de merecendo as mulheres, não que as mulheres, tá ligado? Pra mim, o maior respeito é as mulheres Aí, as mulheres trabalhadeiras, tá ligado? Eu quero as mulheres que trabalham pra caralho Fala pra mim onde você trabalha Ai, eu trabalho no puteiro É, eu trabalho no puteiro mesmo, hein? Mas eu trabalho no puteiro, eu ganho muito bem Mais do que vocês Se é puta, vem pra cá É piranha? Vem pra cá! Se é puta, vem pra cá! Solteiro sim, chazinho nunca Vivo por aí, deixa a ritma Vivo por aí, deixa a ritma É, não é de merecendo as mulheres, não que as mulheres, tá ligado? Pra mim, o maior respeito é o maior respeito é o maior respeito Pra mim, o maior respeito é as mulheres Aí, as mulheres trabalhadeiras, tá ligado? Eu quero as mulheres que trabalham pra caralho Fala pra mim onde você trabalha Ai, eu trabalho no puteiro É, lá no puteiro mesmo, hein? Mas lá no puteiro, lá no puteiro eu ganho muito bem Mais do que vocês Se é puta, vem pra cá! Solteiro sim, chazinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vivo por aí, deixa a ritma Tá comendo pro, viu? 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 Sou filhodo Mandelão DJ Vitinho Original Moleque foda de verdade Moleque foda de verdade Moleque foda de verdade E talvez deixe b sale doidão O piranha é do bem se me escutar, vai Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranga pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranga pra fora Tu ajoelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranga pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranga pra fora Hoje em dia eu vou ser de bichão DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Então vê que o bagulho é doidão O piranha é do bem se me escutar Vai, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha é gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tu ajoelha é gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tu ajoelha é gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tu ajoelha é gostosa e me chupa O tio maloc é brabo Desce de frente, desce de costas Eu só vou te perguntar Eu só vou te perguntar Prepara, prepara, prepara Eu boto no bó Eu boto ou não bó Boto ou não bó Desce de frente, desce de costas Bota ou não boto, bota ou não bota ou não bota Desce de frente, desce de costa Desce de frente, desce de costa Desce de frente, desce de frente, desce de frente Eu só vou te perguntar, eu só vou te perguntar Prepara, prepara, prepara Eu boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto Eu boto ou não boto, boto ou não boto Eu boto ou não boto Desce de frente, desce de corte Desce de frente, desce de corte Volta ou não bota, desce de frente Volta ou não bota, desce de costa O tio maluco é bravo Que ele joga, sabe louco e para né Quer ele, quer ele, queira ou não Já me pediu um black lança Dei o papo, depois que tá na onda Vai rolar um bola gata E como um homem essa puta, que maluca Chapada na onda, ela chupa e não achuca Chapada na onda, ela chupa e não achuca Chapada na onda, ela chupa e não achuca A minha é a surreal Usa lança e chupa pau 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 A minha é a surreal Usa lança e chupa pau Usa lança e chupa pau Usa lança e chupa pau Bosta que é malandra chupando atrapado Bota o papagão boquete no sol lindo pirimbal Piaço real Usa lanche chupar pau Piaço real Usa lanche chupar pau Usa lanche chupar pau Usa lanche chupar pau Esse é o pique Se gostou, gostou Se não gostou que se foda Hoje eu vou pro baile Vou sarrar a noite toda Se gostou, gostou Se não gostou que se foda Hoje eu vou pro baile, vou sarrar a noite toda Se gostou, gostou, se não gostou o que se foda Hoje eu vou pro baile, vou sarrar a noite toda Se tá pra na tua pepeca, só tá pra no teu bundão Desce, sobe e desce, no ritmo do mandelão Se gostou, gostou, se não gostou o que se foda Hoje eu vou pro baile e vou sarrar a noite toda Se gostou, gostou, se não gostou que se foda Hoje eu vou pro baile e vou sarrar a noite toda Se gostou, gostou, se não gostou que se foda Hoje eu vou pro baile e vou sarrar a noite toda Deixa tapar na tua pepeca, só tapar no teu bundão Desce, sobe, desce no ritmo do mandelão Deixa tapar na tua pepeca, só tapar no teu bundão Desce, sobe, desce no ritmo do mandelão Dessa tapa na tua pepeca, só tapa no teu bundão Desce, sobe, desce no ritmo do mandelão Cheguei chegando e nós tá naquele pique Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de ufk Elas tão fazendo strip, louca de ufk Pode levantar o copão e faz o sinal, se da check Pode levantar o copão e faz o sinal se da check Tá de copão na mão, com a safada, dá pra uveta ela está fazendo strip louca de whisky tão fazendo strip louca louca de whisky Tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Real Beach é Samandela, tá tocando no paredal Real Beach é Samandela, Real Beach é Samandela, Real Beach é Samandela Tá tocando no paredal Cheguei chegando e nós tá naquele pique Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Tão fazendo strip, louca de whisky Pode levantar o copão e faz um sinal se dá check Pode levantar o copão e faz um sinal se dá check Tão de vapor na mão, uma safada, da piveta Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Real Beach é Samandela, tá tocando no paredal Real Beach é Samandela, Real Beach é Samandela, Real Beach é Samandela, tá tocando no paredal Tu conhece a Larissinha? Sou bonequinho experiente, gosto de adrenalina Vou te dar um chá de xota, vai camar na Larissinha Beijando meu pescoço, passa a língua no peitinho Mas não fica com vergonha e cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Não conhece a Larissinha? O vulgo da minha bucetinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Cai, 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 cai de boca na Larissinha Tu conhece a Laricinha? Sou bonequinho experiente, gosto de adrenalina Vou te dar um chá de chota, vai camar na Laricinha Vem beijando meu pescoço, passa a língua no peitinho Mas não fica com vergonha e cai, 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 cai de boca na Laricinha Não conhece a Laricinha, o vulgo da minha bucetinha Cai, 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 cai de boca na Laricinha Cai, 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 cai de boca na Laricinha Tu conhece a Laricinha? Tu conhece a Laricinha? Com bonequinho experiente, gosto de adrenalina Vou te dar um chá de chota, vai camar na Laricinha Vem beijando meu pescoço, passa a língua no peitinho Mas não fica com vergonha e cai, 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 cai Cai de boca na Laricinha Cai, 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 cai de boca na Laricinha Cai, 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 cai de boca na Laricinha Tua, 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 tua Tu vem preparada Qualquer pra depo do baile O DJ de Taka É fabelão quem fala né Taka 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 O DJ de Taka 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 O DJ de Taka 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 O DJ de Taka 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 O DJ de Taka é só sucada na tabaca Na tabaca é só sucada Na tabaca é só sucada Tem que querer gozar primeiro Eu manda pra buscar água Tem que querer gozar primeiro Eu manda pra buscar água É só sucada na tabaca Na tabaca é só sucada É só sucada na tabaca Na tabaca é só sucada Aproveita que é teu momento Vá mulher dá seu melhor Aproveita que é teu momento Vá mulher dá seu melhor Fica de pato faz a condição Enquanto eu vou empurrar na madeira Cê toca Fica de pato faz a condição Enquanto eu vou empurrar na madeira Cê toca Fica de pato faz a condição Caralho G오 Tanquinho Aqui no baile Tu vem preparada, quer brotar aqui na favela Tu vem preparada, tu vem preparada Qualquer pra depor do baile, o DJ te taca É fabelão quem fala, né? Taca, 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 taca O DJ te taca, 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 taca O DJ te taca, é só sucada, na tabaca, na tabaca, é só sucada Quem quer engozar primeiro, eu mando pra buscar água É só sucada, na tabaca, na tabaca, é só sucada Aproveita que é teu momento, vá mulher dar-se o melhor Dica de quarto, faz a codeção Enquanto eu entro um burrão na madeira, cê dorme Aproveita que é teu momento, vá mulher dar-se o melhor Dica de quarto, faz a codeção Enquanto eu entro um burrão na madeira, cê dorme Dica de quarto, faz a codeção, caralho energia E aí Tio Maloca, é Fabio Long que fala né? O Tio Maloca Aê JP Mix, a camisa 10, aê pro JP Mix porque ele merece De quebradinha na quebrada ou bom de brasa De quebradinha na quebrada ou bom de brasa Rebolação filha da puta, tá safado Rebolação filha da puta, tá safado Que senta com raiva, que joga na cara Se tu tá com teu marido, segura e não solta Porque as piranha, tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, porra Não solta, 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 solta Me maltrata, filha da puta, me maltrata Filha da puta, me maltrata Filha da puta, só com a meixota da tapa na bunda Me maltrata, filha da puta, me maltrata Filha da puta, só com a meixota da tapa na bunda É muita canga, é muita canga, é muita canga pra fuder Eu só quero se drogar, beber e depois meter É muita canga, é muita canga, é muita canga pra fuder Eu só quero se drogar, beber e depois meter É muita canga, é muita canga, é muita canga pra fuder Eu só quero se drogar, beber e depois meter Deixa bem molhadinho, lubrificador O meu pau molhado pra rajar teu rabo Deixa molhado, lubrificador Bem molhadinho pra pular teu rabo Vem molhadinho pra pular teu rabo Vem molhadinho pra pular teu rabo Vem molhadinho pra pular teu rabo Essa semana foi puxada Mas hoje é folgadela, não quer mais ir pra balada Que é baile de fazenda, é só Mandela Pra sentir os criaçarrando nela, é só Mandela Pra sentir o fuzil passando nela, é só Mandela É só Mandela, e no Mandela De geral querendo saber o vulgo dela Calma, calma, calma É o DJ 900, DJ Gouveia e o site Marconextal Fô gostosa do peitinho e da bundona grandona Só tem 18 anos e o vulgo dela é cavalona Fô gostosa do peitinho e da bundona grandona 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 Pega a visão É só Mandela Paciente, os criaça arranhando nela É só Mandela Paciente e o fuzil passando nela É só Mandela Paciente e o fuzil passando nela É só Mandela Paciente e o fuzil passando nela É só no anel, faça a sente os dias a rosa dela É só no anel, faça a sente o fuzinho Passa no DJ, calma, calma, calma É o DJ 900, DJ Gouveia o site MyConner que está Essa semana foi puxada, mas hoje é folga dela Não quer mais ir pra balada, quer baile de favela É só Mandela, faça a sente os criaça rosa dela É só Mandela, faça a sente o fuzinho Passando nela, é só Mandela, é só Mandela E no Mandela, geral querendo saber o vulgo dela Calma, calma, calma É o DJ 900, DJ Gouveia o site MyConner que está Foi gostosa do peitinho e da bundona grandona Só tem 18 anos e o vulgo dela é cavalona Calma, 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 calma Pega a visão É só Mandela Racete e os cria sarrando nela É só Mandela Pacete e o fuzio passando nela É só Mandela Pacete e os cria Sarrando nela Essa daqui não vai ter como, é insegura Ela sobe a bunda, desce a bunda E ela sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau E ela sobe a bunda, desce a bunda Sobe a bunda, desce a bunda Sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau O tempo que eu desço o banco Trombo com ela na rua Sentada no seu portão, shortinho curto Só poupa da bunda, passei nessa rua De cataputa Vrau, vrau Passei nessa rua, de cataputa Vrau, vrau E ela sobe a bunda, desce a bunda Sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau E ela sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau Mais soma do Titi Mais soma do Titi Para tudo, porra Chegou ele, o brabo DJ Brunei em PZS Inc, 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 caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Essa daqui não vai ter como, é insegura E ela sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau E ela sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Vrau, vrau Sempre que eu desço o beco, trombo com ela na rua Sentada no seu portão, shortinho curto, só poupa da bunda Passei na sua rua de cataputa Brown, Brown Passei na sua rua de cataputa Brown, Brown E ela sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Brown, Brown E ela sobe a bunda, desce a bunda, sobe a bunda, desce a bunda Brown, Brown Mais uma do titi, mais uma do titi Para, para, para tudo porra Chegou ele, o brabo DJ Brunem, PCS Inc, 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 caralho Ô novinha, só fardinha Eu sei que você gosta Joga a perninha por cima do pai Depa, depa na piroca Ô novinha, só fardinha Eu sei que você gosta Joga a perninha por cima do pai Depa, depa na piroca Ela trepa, trepa, trepa E a bunda dela faz tatar tum tum no chão E a rabeta subiu E a bunda dela faz tatar tum tum no chão A rabeta subiu E a bunda dela faz tatar tum tum no chão E a rabeta subiu E a bunda dela faz tatar tum tum no chão E a bunda dela faz tatar tum tum no chão E a bunda dela faz tatar tum tum no chão Joga perninha por cima do pai, trepa, trepa na piroca Ô novinha safadinha, eu sei que você gosta Joga perninha por cima do pai, trepa, trepa na piroca Ela trepa, 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 trepa na piroca Ela trepa, 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 trepa E a bunda dela faz tatar tum tum no chão e a rabenta subiu É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Eu cai tocando essa rapetela jogando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda descendo, é bunda descendo É bunda descendo, eu cá tocando, essa rapetela jogando no talento DJ Cris, fonte do funk, igual DJ Cris Cê não vai encontrar, porra Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Despirar em uma concentrada, na ponta da vara Despirar em uma concentrada, na ponta da vara Pica de quatro olhando pra trás Catuga, 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 catuga O Gonçalves da CS, não é de pouqueira Que seu HS, beat, caralho, só lança a braba Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para 10 piranha concentrada, na ponta da vara Pica de quatro olhando pra trás O Gonçalves da ZS, não é de pupira E seu HS, beat, caralho, só lança blaba Não é de pupira O Gonçalves da ZS, não é de pupira E seu HS, beat, caralho, só lança blaba Aí namorará o Papo Eto, DJ Gris, fonte do funk Preciso nem falar mais nada né? O moleque é foda Bota, 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 bota com força no cu Bota, 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 bota com força no cu Vigalo 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 Para de caô, vem senta na minha piroca Para de caô, vem senta na minha piroca Aproveita a vida, vem senta na minha piroca Depois que você morrer, quem vai te comer minhoca Para de caô, vem senta na minha piroca Para de caô, vem senta na minha piroca Aproveita a vida, vem senta na minha piroca Depois que você morrer, quem vai te comer minhoca Olha na moral, papo eco DJ Gris Fonte do Funk Preciso nem falar mais nada né O moleque é foda Bota, 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 bota... Bota, bota, bota com força no cu Vigalo Para de caô, vem senta na minha piroca Aproveita a vida, vem senta na minha piroca Depois que você morrer, quem vai te comer Para de caô, vem senta na minha piroca Aproveita a vida, vem senta na minha piroca Depois que você morrer, quem vai te comer é minhoca Oi, 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 oi E se você passar, oi, 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 oi E se eu te pega Só não pode santo, ele é só xereca Não pode santo, ele é só xereca E se você passar, o puninho te pega Só não pode sair, libera essa xereta O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome O caracante O puninho que eu te amo Como é bom, comer uma perereca Se ela tá, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Como é bom, meu aderere Ô seu João, eu vou te dar uma notícia Ô seu João, eu vou te dar uma notícia O 9 está comendo sua filha o R7 O 9 está comendo sua filha no R7 O novo comem as primas do público Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar pirocada, vai levar pirocada E se você passar, o R7 pega Só não faz de santo e libera essa xereca E se você passar, o puninho te pega O puninho te pega Só não faz de santo e libera essa xereca Só não faz de santo e libera essa xereca O novinho, de novinho só tem nó O novinho, de novinho só tem nó Aaaaaaa como é bom? Comeu a perereca, o palide Se ela tá, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu rasgo ela, eu rasgo ela Comeu a perereca, comeu a perereca Ô senhor João, eu vou te dar uma notícia Ô senhor João, eu vou te dar uma notícia O novinho, tá comendo a sua filha o R7 Tá comendo a sua filha o cantinho Comendo a sua filha o R7 Tá comendo a sua filha o R7 O novinho, tá comendo a sua filha o R7 O novinho, tá comendo a sua filha o R7 O novinho, tá comendo a sua filha o R7 É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Vai, 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 vai Oi novinho, tá comendo a sua filha o R7 Senta na piroca do trafica Vai acabar o ver o novo do trigo Hoje o seno vai te fuzilar, fuzilar do que é sorrada Oi novinho, tá comendo a sua filha o R7 Vai acabar o ver o novo do trigo Hoje o Senna vai te fuzilando, fuzilando essa rata DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do pirimbau que ela vai no pau Oi novinha, senta na piroca do traficante Vai acabar o feno na pô do trinta Hoje o Senna vai te fuzilando, fuzilando essa rata Oi novinha, senta na piroca do traficante Vai acabar o feno na pô do trinta Hoje o Senna vai te fuzilando, fuzilando essa rata Moleque é bravo mesmo DJ Eduardo é foda, tem jeito não Moleque é bravo mesmo Oi tem pra ela Tem pra tu Oi pra fial Eu dou buquê Pra mantinha Eu dou buquê Oi tem pra ela Tem pra tu Oi pra fial Eu dou buquê Pra mantinha Eu dou buquê Tu vai, tu vai tomar sim Tu vai, tu vai tomar sim Quer saber de namorar Eu tô com outro plano Quer saber de namorar Eu tô com outro plano Primeiro em meio Tu senta Depois sai andando Primeiro em meio Tu senta Depois sai andando Primeiro em meio Tu senta Depois sai andando Saber saber de namorar Eu tô com outro plano Primeiro em meio Tu senta Depois sai andando Moleque é bravo mesmo De Telo ABH tem gente ou não, moleque é o brabo mesmo Tem pra ela, tem pra tu Oi pra fial, eu dou buquê Pra mantinha, eu dou perro Oi tem pra ela, tem pra tu Oi pra fial, eu dou buquê Pra mantinha, eu dou perro Tu vai, tu vai, toma sim Tu vai, tu vai, toma sim Cadê Clica de quatro e vem fazendo a pose Tu vai, tu vai, toma sim Cadê Clica de quatro e vem fazendo a pose Tu vai, tu vai, toma sim Tem pra ela, tem pra tu Sei lá, sei lá no que ela deve tá pensando Tá se enganando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro em meio tu senta depois sai andando Primeiro, meio, tu senta, depois sai andando Primeiro, meio, tu senta, depois sai andando Saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro, meio, tu senta, depois sai andando Dona Maria, sua filha ainda perturba Senta gostoso e por isso eu não resisto Aguenta tudo e nem precisa de ajuda Mas ela sabe que eu não quero compromisso O seu João já tá bolado com essa fita Me ameaça porque ela tá chorando Eu expliquei que isso aí não é culpa minha E se preocupe enquanto ela tá sentando Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Desce pros maloca, senta com vontade Desce pros maloca, senta com vontade Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Desce pros maloca, senta com vontade Desce pros maloca, senta com vontade Dona Maria, sua filha ainda perturba Senta gostoso e por isso eu não resisto Aguenta tudo e nem precisa de ajuda Mas ela sabe que eu não quero compromisso O seu João já tá bolado com essa fita Me ameaça, me ameaça porque ela tá chorando Eu expliquei que isso aí não é culpa minha E se preocupe enquanto ela tá sentando Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Então se joga e faz do jeito que o pai gosta Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Desce pros maloca, senta com vontade Desce pros maloca, senta com vontade Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Dona Maria, sua filha foi pro Charmes Desce pros maloca, senta com vontade Desce pros maloca, senta com vontade Ela só fecha com cria que tem Ela vai te botar um parafão Se você é vida louca, ela dá valor Ela dá moral Papai e mamãe já falou Filha não se envolve que te faz mal Mas ela não escutou Tô lá na favela com o general Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial E todo mundo conhece uma que gama no bigode e na cara de mal Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial E todo mundo conhece uma que gama no bigode e na cara de mal Ela só fecha com cria que tem aval de portão parafão Se você é vida louca, ela dá valor, ela dá moral Papai e mamãe já falou Filha não se envolve que te faz mal Mas ela não escutou Tô lá na favela com o general Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Todo mundo conhece uma que gama no bigode e na cara de mal Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Ah, não havia pega mais bandido que policial Todo mundo conhece uma que gama no bigode e na cara de mal É o Leleto da FI Sem fofoca, sem curtir, arrascar ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Por menos só marolão Taca, 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 taca tudo dentro Ó o recadinho que eu tenho pra tu Ó o recadinho que eu tenho pra tu Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Flexiona que lá vai piro Flexiona que lá vai piro Flexiona que lá vai piro Comer nosso maroleno, taca, taca, tudo tempo Flexiona que lá vai piro Esse é o DJSC, o bruxo da Zubê Sem fofoca, sem curtir, arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem curtir, arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer nosso maroleno Taca, 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 taca... Taca, tudo tempo Ó o recadinho que eu tenho pra tu Ó o recadinho que eu tenho pra tu Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Flexona, que lá vai piru Flexona, que lá vai piru Flexona, que lá vai piru Fome é nosso maroleno, taca, taca tudo dentro Flexona, que lá vai piru Esse é o DJSC, o bruxo da Zubel É Tio Galaca, vai ver logo quem fala, né? DJ Danzic tá tocando, mané Vai começar a sequência, mulher Vai começar a sequência, mulher Vai começar a sequência, mulher Faz 360, na piroca depois tu senta Tenta, tenta, tenta Na piroca depois tu senta Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta E não desce na piroca, vai não vim a sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Vai pra tcheca, na moral não vim se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral não vim se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral não vim se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral não vim se não dá ruim pra você Vai fazer 360, vai começar a sequência, mulher Tá tenta, tenta, tenta Na piroca depois tu senta Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta Faz 360, na piroca depois tu senta Tenta, tenta, tenta Na piroca depois tu senta Tenta, 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 tenta Na piroca Tenta, 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 tenta E não desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Vai pra checa, na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai pra checa, na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai pra checa, na moral, não vence, não dá ruim pra você Faz 360, vai começar essa coisa, se é molhenta Tenta, 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 tenta Na piroca depois tu senta Tenta, 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 tenta